Ó, tá cheinho de novidades aqui na Casa da Criança pros seus filhos. É, papai e mamãe, quer novidades pros seus filhos? Gente, tem grande promoção em imóveis essa semana aqui na Casa da Criança. Bersos, guarda-roupas, tudo muito reforçado e da marca Planet Baby. É, são peças que vão servir pro seu filho até na adolescência, porque são em MDF e tem toda a qualidade da marca Planet Baby. E claro, a garantia da Casa da Criança também, a primeira loja pra recém-nascidos de Giparaná. Olha essa seção de carrinhos, lindo, não é, gente? É aqui na Casa da Criança, com preço tudo especial. Agora eu quero falar pra você também que chegou a coleção da Hello Kitty. Tá um charme, um amor, papai e mamãe vai ficar super apaixonado também. Tá uma fofura realmente. Agora eu quero te apresentar também essa cadeira pra alimentação, super charmosa pro seu filhote, ok? E eu quero te chamar também pra poder conhecer essa parte dos bicos e mamadeiras que você encontra aqui na Casa da Criança. São bicos ortodônticos que vai servir pra uma melhor formação dos dentinhos do seu bebê. Tem aqui na Casa da Criança. E ó, mais, papai e mamãe, tem bolsas de vários dos modelos. Vai chegar na próxima semana uma coleção incrível de bolsas e você vai poder personalizar com o nome do seu filho. Todas essas novidades é aqui na Casa da Criança. Avenida Brasil, entre o T4 e T5. Forma de pagamento muito facilitada. A vista você tem 10% de desconto e pode dividir em até 5 vezes em todos os cartões. Não se esqueça, grande promoção de imóveis aqui na Casa da Criança. Corre!